Fala galera, bom dia meninas, bom dia meninos, bora tomar um café aqui batendo um papinho, papinho assim bem informal Galera, hoje chega a câmera nova, então hoje provavelmente esse é o último vídeo com o celular e o celular vai ficar livre para a dona dele usar a anexora Hoje eu vou prevar essa geleia, geleia de frutas Vamos ver se é bom Ela é um baldinho, engraçadinha Ela tem uma cestinha Que chique Me conta O tempo já está fechando Nem abriu E aí É azedinha Não pode muito não, é azedinha Frutas vermelhas E eu tenho mel Ai, mel é gostoso Azeidinha, né? É boa É, só é azedinha Meninos, hoje eu acordei, né? Lógico que eu estou aqui Mas eu quero explicar para vocês Mas eu quero explicar para vocês assim Que quando eu acordei Eu fiquei pensando Eu quero dizer para vocês que me acompanha Que Eu sou uma pessoa muito verdadeira Quando eu criei o canal Eu criei para mostrar E para dividir com vocês Não tenho interesses em nada assim Nossa, Silvana Não tenho interesse em nada, turma Não tenho interesse em nenhum Nem de me amostrar Nem de querer ser melhor que ninguém Eu reconheço e conheço todas as necessidades de que os gatos precisam, né? Todos os bichos necessitam de todas as vacinas Todos os bichos necessitam de uma boa ração, como eu já falei De um lugar limpo e bem tranquilo Mas A gente que é gateira A gente não consegue dar essa qualidade em excesso Para 60, para 100, para 150 Ou menos as que eu conheço, né, turma? Eu tenho uma coisa para falar Ontem Eu Acho Olhando para os olhos da Sally Que ela não enxerga de um olho Achei o olho dela Esquisito Aí eu falei para a minha mãe Ela falou, tá doida? Aí deu um tempinho Ela olhou e falou assim Essa coisa é cega Eu falei, eu tô achando Tô achando que ela é cega Assim Ela toma uns sustos às vezes Ela esbarra nas coisas brincando assim, sabe? Aí eu dei uma lida Pode ser muitas coisas para eles ficarem cegos Mas existe, né? Não tem cura cegueira em um coelho A não ser catarata Mas pode ser muita coisa Eu fiquei bem triste por ela Porque Se for mesmo Tem todo um esquema, né Que eu tenho que fazer para ela Sempre ter as coisas do mesmo lugar Nunca posso tirar as coisas do lugar Não posso ficar pegando ela muito Para ela não ficar Ela se situar De onde ela está Ela não ficar perdida Quando eu pôr ela num lugar, sabe? Que doido, né? Aí agora eu vou A gente vai ligar na Pets Para Poder agendar essa consulta logo Para esse fim de semana Para a gente ver O que pode ser feito Que loucura Além de tudo ainda tem o lance da castração Olha galera, que loucura Que loucura Olha só Mais uma vez a gente se surpreende, né? Turma Ter um coelhinho Não é só Ter o coelhinho, né? É igual os peixes Ter os peixes não era só ter os peixes O negócio é além Eu acho que ninguém nunca prestou atenção Porque ela tem muito pelo, né? E quando ela fica sem O negocinho aqui que eu ponho Não dá para ver o olho dela direito Então passa despercebido Ela está aqui há umas duas semanas E eu só vi agora Porque eu fui olho no olho Assim, eu olhei e fiquei olhando E eu consegui ver dentro do olho dela Não é uma coisa que... Geralmente quando você olha os olhos das pessoas Dos bichos Você não consegue ver dentro Você vê a bolinha de dentro A bolinha de fora Mas você não consegue enxergar dentro O olho dela eu conseguia ver dentro Assim, parecia que não tinha nada Sabe? Sabe? Eu estou falando assim meio... Enfim Eu achei esbranquiçado E descontar esbranquiçado É problema, né? Mas aqui tem quem tenha... É isso aí Pode ser louco da minha, né? Eu espero que seja só excesso de cuidado Como a gente não conhece Então, é uma dúvida que nós vamos levar para a veterinária E vamos tirar, né? Porque o outro olho dela eu reparei Tem uma... Aureola fala, né? Uma e duas Aquele não... É uma coisa só Não é assim? Uma coisa só Não tinha divisão assim Uma cor e outra Ou sei lá Mas vamos ver Outra coisa que a gente tem para atualizar É que a gente vai reformar a área de serviço Não dá para ficar com ela molhando Gente, vocês entenderam o tanto molhou esses dias Dessa vez uma chuva forte que deu no domingo Parecia que a gente tinha que abrir guarda-chuva na área Muito caos Né, nossa? Muito desespero Porque os gatos ficam tudo em cima E a água Jorrani A Lupe no banco A do Maria, ó Nós vamos reformar a área E reformando a área Nós vamos reformar a área de serviço E vamos mudar tudo Bora Agora E vocês vão estar com a gente O pedreiro veio ontem Nós contamos a ideia para ele, né? Do que fazer lá Aproveitei e já falei para ele cobrir a churrasqueira Dá para um pouquinho além, né? Porque ele passa um caibro só Daqui para lá Aí vem pôr nas telhas, né? Turma Fiz uns descansinhos de caneca Vou mostrar um Vou mostrar um para vocês De cachorrinho Porque tem cachorreiros E cachorreiras O que mais? A câmera chega hoje Vamos conseguir gravar bem legal, galera Vai ficar bem bom Você sabe que às vezes A gente grava no celular E o negócio fica tão estranho A gente fica com vergonha De postar esse tipo de coisa para vocês, né? Aí a gente fica É porque todo mundo espera algo muito bom, né? E é muito triste A câmera A gente anda e a câmera balança Deixa a gente zonza Da vertige, né? Você fica com a cabeça e você fala Vixe, nossa senhora Se você roda faz... Eu procurei uma câmera que eu conseguisse rodar assim Da vertige Que fosse acessível também, né? Tem as câmeras aí que você fala Valendo, nossa senhora O preço está muito caro as coisas, né? Muito caro Mas... Eu fico feliz se você... Se as coisas fluem Se as coisas... É pra ser prazeroso de vocês assistirem, né? Pode ser legal Pra vocês verem uma coisa melhor, né? A Elsa está aqui deitada A Elsa está aqui deitada Uma charme que é uma mãe Tem uma coisa pra contar pra vocês Aproveitar enquanto ela olha aí Eu sempre gostei muito de tomar café Sempre fui louca por tomar café E uma vez eu fiz um propósito Porque os propósitos quem faz somos nós, né? Estilo é uma promessa Porque Deus Ele não precisa que você Abre mão das suas coisas Pra fazer... Pra Ele te ajudar Pra Ele estar do seu lado Pra Ele olhar por você Ele já olha por você desde quando você nasce Entendeu? Então eu fiz uma promessa Falei assim Ai Deus, se... Eu não vou dizer o que foi Porque não vale nem a pena É... Se o Senhor ia me ajudar nisso e nisso Eu consegui, né? Isso, isso e isso Eu não vou mais tomar café E... Eu fiquei sem tomar café E eu amava tomar café Por longas datas Só que... O que eu pedi... É... Não era verdadeiro Eu tive, né? Mas não era meu Não era verdadeiro Um determinado dia aquilo... Ganhou outro rumo Então o engraçado é que... A gente se... Como que eu posso dizer? Como que a gente fala, filha? Quando a gente... É a blusinha velha Eu vou terminar de falar A blusinha velha Deixou um pouquinho Bem velhinha, turma Pensa velhinha Ó, ela tem tanto furinho Que se eu mostrar pra vocês Vocês não acreditam Era dela Os gatos grudam em mim Com as unhas E eles grudam e grudam E quando eu puxo eles, né? Quebra os fios Volta pra você dar palco Então, Tom A gente se... Eu queria achar a palavra, turma Tipo assim... Eu me engano Eu sei Mas eu me engano E eu me deixo ser enganada Por mim mesma Acreditando em coisas que não existem Mas eu criei E eu acredito naquilo E eu vou levar aquilo E leva E você leva Por um determinado tempo da sua vida Porque somos nós que determinamos As nossas atitudes E as consequências Somos nós mesmos Que colhemos Então... Muitas das vezes Por vexame Ou por vergonha De determinadas atitudes Que a gente teve E de coisas que a gente Autoafirma E nós mesmas A gente não volta Atrás Mas chega um tempo da vida Que você se cansa De ser ridícula E idiota Porque... Você se olha no espelho E você sabe que você tá sendo ridícula E idiota Você fala... Puta merda, né? Meu... Eu vou... Até onde eu vou Na minha própria ignorância Até onde eu vou Belo dia você acorda E você se liberta E você vai viver a sua vida em paz Isso se refere a tudo A tudo que você tenta fazer E que você sabe Dentro do seu íntimo Porque... A gente sabe dentro do íntimo Quando a amizade é boa A gente sabe no íntimo Quando determinadas atitudes Que vêm pra gente A gente sempre sabe Mas a gente... São boas Ou duvida do que a gente pensa Ou acha que vai mudar Isso se refere aos meus vídeos Que as vezes eu posto E eu me envergonho Como agora eu estou falando Que a gente tentar, né? Compramos uma câmera Parcelamos Porque o youtuber Não dá o dinheiro Esse dinheiro Essas coisas Parcelamos Você entendeu? Porque nós queremos Ninguém... Ninguém vem aqui e fala Não, vocês têm... Vocês têm o que fazer Vocês têm o que ser Não, turma Porque a gente quer A gente tá feliz Com tudo que tá acontecendo Estamos felizes em responder vocês Em ter vocês Em compartilhar Os meus gatos são de verdade Eu tenho meus 29 gatos Tenho minha coelha Tenho meus peixes Eu amo a minha vida Eu amo a minha casa Eu amo o que eu faço Nem tudo aqui é perfeito Porque Deus... Ele não agradou todo mundo Em perfeição Porque Ele é acima de tudo Eu creio nele E a minha fé é nele Eu não sei até onde vai a sua Mas... Né? A gente tem que respeitar A... E o que tem a ver o café? O café é o quê? O que você parou de tomar café? Você tá falando O que você tem a ver? Hoje eu tomo... Eu voltei a tomar café E eu vi em mim Que foi uma tremenda bobeira As coisas fluem Se eu comer Ou se eu não comer Se eu cortar Ou se eu não cortar Meu cabelo Porque a fé, turma Isso é o meio De você exercitar A sua fé Entendeu? Se eu te deixo aqui Falar... Olha... Tá vendo essa goiabada? Você vai pegar essa goiabada Seis horas da manhã E vai orar nela Seis horas... Meio dia Meio dia E... Seis horas da tarde Meia noite Você vai ajoelhar E você vai falar com Deus E você vai pegar isso aqui na mão Porque... O ser humano Ele precisa de algo palpável Ele... Não adianta você falar Você vai ajoelhar E conversar com Deus Que ele vai falar Nossa... Mas onde está? O que é? Como é? Mas se você der algo palpável Para ele segurar E clamar a Deus E falar com Ele O ser humano vai fazer Porque é assim que flui Então a gente tem esse lance de trocas Que para Deus não precisa Basta você Basta você Ser boa De coração Você ser transparente Você ser uma pessoa De uma boa índole Eu estou me referindo isso Turma A bondade A respeito A caráter Não é profissão Dinheiro Ganhar Casa Grandeza Carro do ano Carro fora do ano Não é isso Eu estou me referindo A caráter A bondade A você saber olhar Para o ser humano Quando eu disser para você Eu dou essa ração Golden Você saber que eu poderia dar Rios Eu poderia dar Mas eu não preciso Que seja assim Não há necessidade Que seja assim Eu não preciso humilhar ninguém Para ter a pessoa do meu lado Para dizer para ela Vamos caminhar junto Ah, mas eu não posso dar vacina Não precisa Dá uma vitamina C Dá uma boa raçãozinha Melhora um pouquinho Não deixa que ele suba um putelhado Não deixa isso Não faça aquilo Eu Vou falar para você dessa forma Eu não vou dizer para você Olha, é necessário que seja Porque você tem que fazer Você é obrigado a dar essa vacina Porque tem que ser Não, do meu tempo que eu venho Eu criava gato Nem ração existia Hoje, graças a Deus Nós estamos vivendo um tempo Um tempo diferente Ai, eu sei Um tempo bom Um tempo que as coisas Estão vindo com mais facilidade Mas nós temos que ganhar O dinheiro também Nós temos que sair Para batalhar pelo dinheiro também Né? Dentro de uma casa Não vive só gato Vive pessoas Água Luz Internet Né? A manutenção da casa A manutenção da limpeza A gente come Tudo é regrado Tudo é certo Então quando eu solto um vídeo Aqui para vocês Que eu estou falando de gato Eu também tenho As minhas restrições As minhas coisas Que também Né? Fala assim Não, tem que As contas tem que ser paga Cartão é bom É ótimo Mas todo mês Nós temos que sentar ali E manusear o nosso dinheiro Para pagar os cartões Você entendeu? Com vocês assistindo Ou sem vocês assistindo Ou eu postando Ou eu não colocando O vídeo no canal Eu tenho vida E eu gosto da vida Que eu tenho Festa para os meus gatos Eu fiz uma vida Eu não tinha nem gato Eu tinha uma cachorra A Lalinha Que era dessa aqui A Lalinha nunca perdeu Ela morreu com 15 anos E nunca ficou sem Uma festa de aniversário E no princípio Como eu falei para vocês Era festa de bolo De salgadinho E tudo igual de gente Porque eu gostava De curtir isso com a filha Porque eu tinha Uma galera que vinha E as meninas vinham Então essas loucuras Eu trago da minha infância Esse estilo de ser De Silvana Que passei para os filhos Eu trago isso Da minha infância Turma Se vocês tiverem Conhecer Se eu conhecessem Meus pais Vocês saberiam Que sim Quando minha mãe faleceu Ficou gatos Da minha mãe aqui A minha mãe Era ela daquela Ela era gateira raiz Os gatos dava cria E ela falava assim Tá tudo bem Quando os gatinhos cresciam A mãe subia para o telhado E todo mundo subia junto Aí na hora da comida A tardinha Todo mundo descia Era assim que era Não era Essa loucura Não era uma loucura Uma loucura boa Por quê? Porque é uma coisa Turma É uma coisa Natural As coisas Elas tem que ser Natural A gente não precisa Forçar Nada Na vida Nada forçado Vale a pena As coisas forçadas Não vale a pena Eu não fiz um canal Para grandeza Para vir aqui É falar Não Isso aqui é minha vida Né Isso aqui é minha vida Eu não dou Nenhum dos meus gatos Turma Eu não dou Nenhum dos meus gatos Porque cada um É um É diferente do outro Fala Hoje é Terça-feira Não Quarta-feira dia 19 Temos 2% Doaria sim 51% Falou Tá doida 47% Pra mim não existe Essa opção Foram 45 votos Ou seja Deve ter sido uma pessoa Que votou em doaria sim Aí tem 3 comentários A Cláudia disse Eu só doaria No caso do meu falecimento Porque eu sei que Da família Ninguém ficaria com eles A Elisângela Nem pensar E ajuste De jeito nenhum Entendeu? É Você deve falar assim Nossa, Silvana Mas por que isso tudo? Eu falo Meninas Eu falo pra me Autoafirmar Perante a vocês Que Determinados comentários Comentários Não quer dizer nada Não tem regras Não tem regras Não há regras Para o amor Não há regras Para estar de bem Com a vida Não há regras Para ter fé em Deus Não há regras Para você acordar De bem com a vida Não há regras Não há regras É vida A vida Quando você abre seus olhos Que você se depara com o dia Com uma claridade Com a oportunidade E com o amor em sua volta Você só quer viver E da melhor forma E da melhor forma É simples Quanto mais você simplifica Melhor você vive Se você criar muita coisa em cima Pior fica Se hoje você acordou Você quer fazer uma faxina Na sua casa Gateira E você só tem uma cândida Você vai fazer a faxina Vai catar seus bichos Prender em um determinado lugar Vai faxinar essa casa E quando tudo estiver seco E o cheiro já estiver saído Você vai soltar seus bichos E ninguém Ninguém teria o direito De lhe dizer Que você está errada Por que diria? Hã? Por que que alguém falaria pra você? Hoje você pegaria o seu dinheiro Que você tem Compraria uma ração colorida Porque é o que você tem E alimentaria seus Trinta Sessenta Cem Quem iria até você dizer Que está errado? Antes da gente julgar Antes da gente falar Estenda a sua mãozinha E mande a ração boa E mande o que é necessário Para a sua amiga A sua colega A ONG Aquela pessoa que está Na forca Mande a ração Mande a ajuda Mas ó Trava a boquinha Não tem coisa mais terrível Na vida Do que um ser humano Que fala demais E faz De menos Nós somos gateiras Nós não somos Deus Nós somos Deus está acima de nós E nós abaixo de Deus E nós fazemos E pelo fato De resgatar E de zelar E de cuidar Seja da forma Que você conseguiu Nós somos demais Nós somos maravilhosas Nós somos esplendorosas Aos olhos do pai Então Ah Ele deve Filar assim Minhas filhas maravilhosas Cuidando de gato Do jeitinho Delas Da forma Que elas conseguem E não falta Nunca falta Para uma gateira Na hora H Sempre aparece E sempre tem um jeitinho É isso turma Não sei por que Do café Não sei por que Eu estou falando Tudo isso Não consegui nem falar nada Estou aqui só se ama Eu só quero que vocês Saibam Que tudo vale a pena Quando tem amor Quando tem dedicação Quando tem carinho Vamos respeitar Vamos respeitar as pessoas Vamos respeitar a forma Das pessoas Serem E de fazerem as coisas Vamos respeitar O nosso irmão A nossa irmã Vamos respeitar as pessoas O que falta no mundo O que está faltando no mundo É um pouco de respeito E de amor E meus gatos O que é aquilo Que eles derrubaram Passamos Cachorro E minha galera Está ali turma A pronteira A prontano Pode falar Amor Obrigada A gente lançou A gente lançou Essa enquete Para saber O que cada um Pensa sobre isso Porque a gente Ontem ficou se questionando Se a gente era doida Ou se Era doida Porque tem um amigo Que doou A cachorra dele Para outra pessoa E tipo A cachorra adulta dele A cachorra dele Aí eu fiquei pensando Por que raios A pessoa do O próprio bicho Assim O turma Quando alguém procurar A gente Vamos supor Eu tenho os meus 29 Quando alguém procura E quer Eles querem os meus Que já estão Né Eles querem aquela Ai aquela brinquinha Que ela quer Cuidado As ONGs Estão super lotadas Eles precisam Esperando você Que quer um bichinho Vai lá adotar Procura uma ONG Vai lá adotar Vamos falar do fato Das pessoas doarem Os seus bichos É isso que eu quero falar Até agora Que tem 30 minutos Do vídeo Que eu estou tentando Falar disso E eu acabei de falar O que? Para a pessoa Ia adotar um bicho Na ONG Porque eu não vou Dar o meu Estou falando de sentimento Como é que alguém Consegue pegar um bicho Para pegar A Elsa Fala assim Não, tudo bem Pode levar a Elsa Nunca Ah, mas ela chama a Elsa Chama ela de Elsa Mas é igual As pessoas não somos nós Que está dizendo Que eu não estou Fui a mãe falar Aí eu fiquei pensando Não é possível Que só eu não doaria E acho um absurdo Aí você vai e fala Com outra pessoa Você fala assim Nossa, o fulano doou A cachorra Ah, mas eu também doaria Meus gatos Alguém cuidaria melhor Aí eu falei Não é possível Eu devo estar com algum problema Porque isso me tira do sério Até Isso me tira do sério Mas eu não perco o meu tempo Trocando o meu juízo Eu não perco o meu juízo Porque eu não tenho Como é que você Tem os gatos Você deixou os gatos da cria Porque você é irresponsável Não castrou E a casa encheu E a casa encheu Daí você doaria seus bichos Fala pra mim Isso é juízo De alguém Acha que isso está certo E quer me tirar de doida ainda Porque tem pessoas Turma Tem pessoas que ela resgata E não tem a consciência Arrumpendimento Não tem a consciência De que é necessário castrar Aí a pessoa Acha uma desculpa Que pra ela Seja confortante Porque só pode ser Alguém cuidaria melhor Ô gente Os bichinhos Não tem sentimento A Elsa Sabe que nós duas Sama a mãe dela Que ela pode sentar aqui E tomar café com nós Aí eu dou a Elsa Pra alguém A pessoa não deixar Se encostar na mesa A Elsa vai ficar triste Procurando nós duas Cadê as coisas Que eu tinha Ai a carinha dela É maravilhosa de mamãe Como é que alguém Acha que isso é legal Gente é que assim O Dudu O Dudu Ele tem um jeito dele O Dudu E o Edu E a Jessinha Eles três Eles são diferentão Eu já falei isso pra vocês Eles são megas diferentes De todos os gatos Eles tem uma sequelinha Umas loucurinhas Coisa que só nós sabemos Que só a gente sabe Então o Dudu O Edu Então se você Se você respirar Perto dele assim Ele sai louco Ele não sabe Eu nem vejo o Edu A gente senta lá fora A noite E a Jess vai lá fora Fica sentada Olhando o portão Se achando né Ela olha Ela é uma coisa Uma fofoqueirinha O Edu quer ir também Só que o Edu Qualquer peido que der Qualquer coisa É capaz dele escalar a parede Chegar lá no terreno Ele tem assim Um repente Não é um repente De correr E se guardar Não É de qualquer coisa Ele faz qualquer coisa Ele se dana Ele bate na parede De frente Teve um dia Que eu tava no banheiro O Edu entrou Com a portinha Alinha fechada Aí eu falei Edu Eu só falei Edu Gente Ele deu um salto Na porta Ele escalou a porta E desceu do outro lado Assim tipo Sabe Então é Sequeladinho Não tem essa Olha o Pipinho Pipinho gente É um menino Ele chora Ele chora o dia inteiro Porque tudo que ele quer Ele chora E ele chora E ele chora E é um choro Uma hora eu vou gravar Pra vocês verem E eu já sei Aí ó A gente escuta longe O choro dele Aí a gente chama Gente Aí me fala Como é que você pega Dá o carinho Cuida Durante um Dois anos E você Vai doar Aí agora eu falo Pra filha Se você Resgata Já na intenção Exatamente De cuidar Para doação Ok Eu respeito É assim Eu acho legal Eu gostaria De ter esse sentimento E a filha Eu já falei pra ela Filha Nós tinha que ter Esse sentimento De zelar Cuidar E depois Passar pra alguém Mas gente Entrou aqui Cabou né Já tem nome Já tem sobrenome Já tem música Cama Gestos Ai eu falei Gente Se eu ficar sem um deles Eu acho que eu fico doente Eu fico louca Agora como é que alguém Cuida do bicho Porque não tem o mesmo sentimento Ai arruma qualquer desculpa Porque era uma criança Porque eu vou me mudar Eu vou pra um apartamento Ai porque minha filha tem alergia Porque eu vou ter filho A pessoa nem olha Pra quem tá dando A pessoa não olha A pessoa não olha O gatinho some Sumiu Ai é menos um Que eu vou ter que dar Sumiu Ai porque eu tenho que pagar aluguel Porque Gente Às vezes eu toco Com um cachorrinho na rua Né Cachorrinho andarilho Assim Você vê nos olhos Do bichinho O desespero Que ele tá O desespero Porque ele não tem Pra onde ir A pessoa O dono abandonou Nossa gente Que loucura né Ai eu Fiquei tão revoltada Eu fiquei pensando Por que que as pessoas Têm essa visão De animal assim Como se fosse qualquer coisa Eu quero agora E depois eu não quero Ai eu quero agora E depois eu não quero Um bichinho De pelúcia Como se fosse de pelúcia Que você compra Eu vou brincar um pouquinho E vou lá já fora Enche de pó Ai você fala assim Nossa Ai já deu o que tinha de dar Agora eu tenho que jogar no lixo Abre o portão gente E joga pra rua É uma loucura Anda igual Eu vi um vídeo Esses dias Ela para né Numa rodovia A pessoa Abre o porta mala Tira dois cachorros E Coloca Olha pra um lado Olha pro outro Mas a câmera Da rodovia Filmou Ela Tirando Porta mala Tudo Se lascou Não turma Para com isso Não pega o cachorro não Pra que merda Você pega o cachorro Ou o gato Vocês tem que ter responsabilidade Deixou cruzar A responsabilidade é sua Você vai ter que achar Dono Não achou dono Você se lascou Ai do nada Você vai tirar os bichos De lá de dentro E sair distribuindo Pra Deus e o mundo Que você não sabe Nem quem é E era seu Isso me revolta De um jeito Que eu acho Que isso daí Eu perco a amizade De todo mundo Porque eu não aceito Essas coisas Eu já falo Nem me conta Nem me conta Porque isso me tira do sério Eu acho assim Que nem todo mundo Tem condições Chega uma hora Que a pessoa acha Que doar é o melhor Muitas das vezes Pode ser que sim Eu não conheço As condições De todo mundo Não consigo estar Em todo mundo Mas uma coisa Eu sei Tem muitos que doam Por amor Sim Eu conheço gente Que doam por amor Por não ter condições E isso é um fato Muito triste ainda Porque tem gente Com coração grande Mas o bolso Não acompanha E eu acho isso Muito difícil Sim Muito duro Mas eu conheço Muita gente Que pode sim Que pode muito bem Cuidar dos seus bichinhos E elas deixam O Deus dará É lógico Eu conheço gente É uma responsabilidade Você tem que castrar Você tem que dar comida Você tem que fazer as coisas Eu conheço gente Que pega reciclados Eu conheço gente Que junta latinha Que junta papelão Que junta tudo E vende Para comprar ração Dos seus filhos de pelo Eu conheço gente Que faz isso sim Isso é maravilhoso Eu conheço gente De um coração enorme Que dá um duro Danado Para comprar as coisas Para os seus bichinhos E eu fico muito feliz De fazer parte Da vida dela E delas Fazerem parte Da minha vida De conhecê-las E fico feliz De você também Que pode ser Grande o suficiente De comprar coisas Inacreditáveis Para o seu também E queria dizer Para você Que tem posses Muito grande E que pode fazer Grandes coisas Excepcionais Né? Ajuda quem precisa Divide um pouco Então Para quem precisa Se você pode Dar rios Para 50 gatos É Ajuda Ou menos Dar um golden Uma raçãozinha golden Para uns 5 10 gatinhos Que você conheça Né? Eu acho isso Muito interessante Porque O meu canal Se um dia Deus me abençoar Mais ainda E ele Vier a ser Grande Eu farei Porque vocês Estarão comigo E vão ver Junto comigo Que nós vamos Comer Juntos Olha É uma doideira Mas eu realmente Fico revoltada Porque é uma coisa Que não entra na minha cabeça Isso Eu não consigo aceitar Nem adianta Eu fico extremamente Revoltada Eu sei que você Fica filha Eu fico a ponto De Bater minha cabeça Na parede de ódio Não Aí você Vai bater a cabeça Na parede E não vai dar certo Sabe aquela coisa Que eu fico em choque Aquele dia Eu vou mostrar O cachorrinho Né? Que é pra vocês Se ligarem Eu quero que me diga Não dá pra tirar Dali É mó treto Galera É um pug Gente É um pug As perninhas Isso aí É pra você Que tem o seu Cãozinho Achou que a gateira Ia deixar você De fora Eu vou fazer Outros cachorrinhos Também Mas eu quis fazer Esse Que é pra vocês Verem que dá Pra fazer Pra vocês Também Que tem um cachorrinho Que tem seu pug Ó que charme Pra você Pôr sua caneca Tomar seu cafezinho Feliz Decorar sua mesa De manhã É isso que eu falo É um carinho Turma É um carinho Pra nós mesmos Você coloca isso Na mesa Quando você olha Você traz dentro de você Assim faz uma alegria Gente Eita A mulher veio entregar A câmera Como se não fosse nada Eu até assustei Falei Entrega pra Evelyn Então Aí se eu não fosse Evelyn Não é não O medão né O bairro que a gente mora Ela saiu correndo É Aqui é área de risco Que eles falam Ah que bonitinha Esse caturinho De mamãe Vê aí turma É que eu to avião Muito lindo Muito lindinho Eu amei fazer esse cachorrinho Ficou com um charme Eu acho que assim camuflado Não dá pra perceber o que é Aí a pessoa só dá assim Tipo Olha isso aí Agora se ela ficasse com escolta na frente Escolta atrás Geralmente quando vem entregar Eita GoPro Olha galera Bonitona Meu celular Nós vamos ficar livres Amor Olha tem uma Eu vou tirar essa fitinha Daqui Finalmente uma câmera Pra esse canal Salud Né Não que a gente não queria Não Querer né Querer a gente quer Né Mas Esse querer aqui é confuso Olha que fofinha né Olha Agora Não dá pra gente se ver Né Eu quero saber Remover Minha filha Minha filha Vocês viram? Eu peguei com a perna Ia bater no chão Ia virar duas Ó Bem pequenininha gente Que fofa Ó Filha que é Deus Deus tá no controle Se ele não tiver Debrado o trinho Gostei da caixinha Trinho Tem o que carregador Tem o que carregador Tem uma pecinha Pra pôr em algum lugar Um carregador Uma bateria E a bateria E aí gente Agora a gente tá gravando da câmera Conta pra nós Que que vocês achou Se tá bom Se não tá bom Eu tô aqui toda acabada Porque Ela ficou mexendo com isso E eu fazendo as coisas A lavanderia tá cheia de roupa Turma Eu passo por baixo das roupas Os cabelos fazem Aí ó Seja o que Deus quiser Tinha que deixar carregando um tempo Pra gente poder conseguir Gravar um pouco pra vocês Pra mostrar como é a câmera Eu gostei Achei que foi bem bom né Eu achei ótimo Apesar de eu não tá vendo Mas é É aqui ó Você tem que olhar nessa bolinha Então turma Eu tô achando legal Mas é diferente De quando a gente grava no celular Eu consigo ver O que que eu estou gravando Exatamente E gravando por ela Vai ter que comprar umas coisas E é tudo muito caro Dá pra ver pelo celular Vou tentar mostrar pra vocês Como é Pelo celular a gente A gente consegue ver Tá vendo Pra não ficar gravando Aí eu vou tentar colocar Tipo assim Pra ela ficar se olhando Porque senão ela fica perdida Eu fico Aí eu vou acabar gravando No meu celular do mesmo jeito O que eu acho ruim Da câmera só É que ela é bem pequenininha É Então a gente segura ela assim Ó Bem Ah mas eu acho que é questão De adaptação né É tudo adaptação né No celular vai se acostumar A gravar com ela também É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo A gente conversa bastante Eu conversei Porque eu sou transparente O que eu quero dizer Eu falo pra vocês Escutarem mesmo Aí vocês me dizem O que que vocês concordam Se não concordam E eu gosto muito De ouvir a opinião De vocês Gateiras Eu gosto muito De saber o que que vocês Estão fazendo Gateiras e gateiros Meninos e meninas Simpatizantes Que amam os animais Que amam a vida Que amam tudo É muito legal A gente Trocar ideias Saudáveis Turma Saudáveis né O mundo não tá fácil não As coisas As pessoas no mundo Não estão fáceis não né Então Tem pessoas Que elas tem espírito De porco Então ela quer Causar Então ela chega E lança qualquer Coisa que ela imagina Porque ela imagina Ela não vive E ela não faz É mais pra tirar você do rumo Porque Quer dizer que você não cuida bem Ou que você cuida errado Que você é exagerado Ou que você é demais Ou que você é de menos Eu acho que o cuidado Vai de cada um Cada um sabe Do que dá certo O que não dá certo O que cabe no bolso O que não cabe E as prioridades também né É isso aí Um beijo em cada um De vocês Conta pra gente O que vocês acharam Se tá bom Se não tá bom Beleza Que é a nova né A nova câmera A nova câmera Espero que vocês tenham gostado Se você puder Assiste os anúncios Deixa like no vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Gente Deixa bastante mensagem Que isso tá ajudando muito O canal a crescer Vocês não tem ideia Amores da minha vida Vocês que estão aí Sempre juntinha de nós Olha que Deus abençoe Grandemente Vocês amores Agora o pessoal fala Que o Youtube Calma É devagarinho Tá crescendo devagarinho Mas eu tô amando Espera Deixa eu pegar o vulvo Antes que ele pule O pessoal fala Que quanto mais comenta No vídeo Mais o Youtube Ele indica a gente Pra outras pessoas Pra outras pessoas O vídeo acaba sendo relevante Se vocês comentam bastante Entendeu? Então comente muito Fale muito comigo Eu vou falar uma coisa Se a propaganda for muito grande Não precisa assistir Fique presa 30 minutos Essas coisas assim Gente Não precisa Mas eu sou grata A você que assistiu tudo Que eu sei que é difícil Porque você perde Você quer saber Você quer saber o assunto E o negócio vai quase uma hora Pelo amor de Deus Ninguém merece Mas pra você que tem esse tempo E que assistiu Meu muito obrigado Qualquer coisa Deixa lá De coração E vai fazer outra coisa Depois você volta Se não for ruim Tá bom? Então a gente se vê Numa próxima Fiquem com Deus E tchau Música 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 Música